É impossível comer pretzel e não se sujar. Galera, vem com os irmãos Vinicii que eu vou mostrar tudo pra vocês. Hoje a gente foi comer um pretzel e olha esse talento. Quem sabe faz ao vivo. Em 15 minutos eles ficaram prontos e a gente já foi correndo provar. Pedimos o tradicional e o de creme de avelã. Agora que vem o malabarismo e é difícil não se sujar. Eu provei e achei sensacional, super aprovado. Pra Memê ficou o tradicional e eles são da Mr. Pretzel, os melhores. E ela adorou. Como boa irmã, ela dividiu o pão. E se você gostou, já segue.